O Senai em Taquaralto está com inscrições para quem busca qualificação profissional na área de energia. O curso que o Senai está ofertando é eletricista de alta e baixa tensão, um curso de 300 horas, que os alunos capacitados podem estar trabalhando nas concessionárias e prestadoras de serviços das concessionárias de energia. O aluno interessado tem que comparecer até o Senai munido das seguintes documentações. O certificado de ensino médio completo, ter no mínimo 18 anos em diante, ter carteira de habilitação categoria B no mínimo e o curso de NR35, o certificado de comprovação de NR35.